É importante deixarmos claro aqui também, gente, que a Copasa... Nós interrompemos a transmissão ao vivo da audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais, mas você pode continuar assistindo ao vivo esse debate pelo portal da Assembleia, o almg.gov.br. E passamos a acompanhar agora a reunião especial aqui no Plenário, que comemora os 110 anos da Academia Mineira de Letras, fundada no dia 25 de dezembro de 1909, em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Neste momento, então, está sendo feita a composição da mesa de trabalhos desta manhã, aqui no Plenário, para essa reunião especial. E quem conduz os trabalhos é o deputado Antônio Carlos Arantes. O senhor presidente emérito da Academia Mineira, Olavo Romano. Convidamos o senhor vice-presidente da Academia Mineira, da Academia Mineira de Letras, Caio Bosque. Sob a presidência do excelentíssimo senhor, primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Antônio Carlos Arantes, convidamos a todos de pé, neste momento, a receber neste plenário, o excelentíssimo senhor deputado Dorgal Andrada, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, que conduzirá até a mesa de honra o senhor Rogério Faria Tavares, presidente da Academia Mineira de Letras. Aplausos. 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 Antes de darmos início à homenagem, gostaríamos de convidar todos a conhecer o movimento Sou Minas Demais. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais acredita que o nosso Estado é maior que qualquer crise e, por isso, está promovendo ações para a retomada do desenvolvimento, agindo em sua defesa e dos mineiros. Sabemos que é preciso ouvir o cidadão e mobilizar as forças presentes na sociedade para que a mudança aconteça. O Sou Minas Demais é uma oportunidade para nos lembrar da nossa história, celebrar novas conquistas e valorizar a nossa identidade, apresentando pessoas que contribuem para o nosso Estado em diversos campos de atuação. Convidamos a todos para assistir ao vídeo manifesto da campanha e juntarem-se a nós neste movimento. As vezes a gente precisa respirar fundo, reencontrar nossa essência, encarar nosso próprio rosto no espelho. Minas precisa se redescobrir. Mostrar que sua força é maior do que as dificuldades. Assumir o orgulho de sua identidade e de tanta coisa que já mudou para melhor. Minas precisa se reinventar, transformar-se, remineirizar-se. Porque Minas é pão de queijo sim, e é ainda muito mais. Minas é gastronomia que atrai gente de todo o Brasil. É alma em seus produtos locais que conquistam o mundo. Minas é história, é passado rico e também é futuro brilhante. Um ecossistema de startups de causar inveja e derramar orgulho. Uma vontade de inovar e empreender que corre nas veias de sua gente. Minas é a força e o talento desse povo. É tradição cultural centenária e é galpão, corpo e vanguarda da arte urbana no Cura. Minas é o clube da esquina e o rap do Jonga. É pampulha e inhotim. É tardinha caindo mansa e noite fervendo em cada canto. Minas é semente que faz brotar o fruto novo com um gosto só nosso. É a roça da família e o agronegócio que exporta para o mundo inteiro. Porque Minas respeita o tempo, mas não para para ele. Segue em frente, cresce e mostra que não se abate, que não se limita e não aceita limites. É disso que a gente tem orgulho. É esse lugar que a gente ama. Isso é Minas Gerais. Isso é Minas Demais. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, ouvir o hino nacional, que será executado pelo flautista Aleph Caetano. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, ouvir o hino nacional, que será executado pelo flautista Aleph Caetano. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, ouvir o hino nacional. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, ouvir o hino nacional. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, ouvir o hino nacional, que é um... Amém. 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 Gostaríamos de registrar e agradecer a presença do Sr. Cristiano Alckmin, Diretor de Segurança Institucional do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e do Sr. Henrique Badaró, cônsul honorário de Bangladesh para Minas Gerais. Assistiremos agora a um vídeo sobre a Academia Mineira de Letras. Hoje em dia é com beleza de investidoras, A Br frigorrique. A maior Wiki árabe de vazia e eleição. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Essa é a primeira solenidade, homenagem que eu participo aqui, já que este é o meu primeiro mandato aqui na Assembleia Legislativa. Primeiro, né? Tomara que tenha um mais. E é de praxe, desta casa, quando a gente vai homenagear, participar de alguma solenidade, convidar um colega deputado para presidir a sessão. E eu, na hora, pensei, vou convidar, tenho mais facilidade, mais amizade com deputados novatos, inclusive alguns vieram da Câmara Municipal junto comigo para cá. Mas eu queria alguém com experiência, eu queria alguém que já tivesse participado de solenidades nessa casa, que soubesse conduzir bem uma reunião, que já tivesse toda essa experiência. E eu arrisquei um voo muito alto, arrisquei o vice-presidente e fui atendido. Então, muito obrigado, deputado. Nós hoje estamos aqui representando o presidente desta casa, ninguém mais, ninguém menos do que o vice-presidente desta casa, deputado Antônio Carlos Arantes. Muito obrigado por ter nos atendido, ter desmarcado algumas agendas e estar nesta manhã de sexta-feira aqui conosco. Muito obrigado mesmo. Excelentíssimo senhor vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Antônio Carlos Arantes, representando o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus. Senhor Rogério Faria Tavares, presidente da Academia Mineira de Letras. Excelentíssimo senhor deputado federal Patrus Ananias. Senhor presidente emérito da Academia Mineira de Letras, senhor Olavo Romano. Senhor vice-presidente da Academia Mineira de Letras, senhor Caio Bosque. Otávio Elísio Alves de Brito, deputado federal constituinte. Aqui presente. Senhoras e senhores, bom dia. Saúdo todos os acadêmicos aqui presentes, seus familiares, na pessoa do presidente da Academia Mineira de Letras, Rogério Faria Tavares. E, se me permitem, uma manifestação pessoal e afetiva, também na pessoa do atual ocupante da cadeia de número 15 da Academia Mineira de Letras, meu avô, Bonifácio José Tande Andrada, aqui representado pelo nosso amigo João Bosco, e também aqui destaco a presença do também neto do Bonifácio Andrada, nosso avô, Antônio Carlos Andrada, para quem conhece a família, filho do Toninho Andrada. Quero dizer que é motivo de orgulho e alegria a oportunidade que tenho de prestar esta homenagem à Academia Mineira de Letras, pela ocasião dos seus 110 anos. São muitos os aspectos de sua trajetória que habilitam a Academia a receber, de forma mais que meritória, o reconhecimento e as homenagens do povo de Minas, aqui representado por esta Assembleia Legislativa. Destaco, em primeiro lugar, um destes aspectos, que me chama a atenção por este momento de tensão e polarização que estamos vivendo. Desde que, ainda na Juiz de Fora, efervescente no início do século passado, os 12 fundadores se mobilizaram para a criação da Academia. O respeito à pluralidade de ideias, aos diversos segmentos da produção literária e intelectual, tem sido a tônica desta instituição. Esta é uma lição importante, pois, por mais que haja calor e paixão no debate, não se deve jamais calar a divergência e nem acorrentar a liberdade de pensamento, de criação, de expressão ao peso monolítico do obscurantismo. Nesses 110 anos, portanto, a Academia Mineira de Letras logrou reunir em suas cadeiras, em um ambiente de igualdade e respeito, alguns dos mais notáveis literatos, ensaístas, estudiosos e livres pensadores mineiros. É uma casa que se dedica a exercitar e cultivar nosso idioma na produção e divulgação de tudo aquilo que o homem é capaz de imaginar, criar, expressar por meio de palavras. Vejo, na trajetória da Academia Mineira de Letras, o acolhimento da mineiridade, de nosso modo de ser e de ver o mundo. Vejo também a casa de onde as letras escritas em cada canto do país e do mundo ganham guarita e ressonância. E ainda um espaço livre para as ideias, que oferece inúmeros eventos gratuitos ao longo do ano e conta com uma bela biblioteca aberta ao público. A Academia Mineira de Letras é, seguramente, uma instituição que merece homenagens e reconhecimento por sua trajetória e por tudo aquilo que representa a sociedade mineira. Concluo observando a síntese representada pelo edifício-sede da Academia, com a beleza complementar do Palacete Boas da Costa e do auditório projetado por Gustavo Pena. Estão presentes a tradição e a abertura ao novo. O clássico e o contemporâneo, a projetar tanto o senso de permanência quanto o olhar voltado ao futuro. Que venham muitos anos pela frente. Que a escrita permaneça e que sempre haja o que escrever. Parabéns, Academia Mineira de Letras. Parabéns, senhoras e senhores acadêmicos. Agradecemos pelo seu serviço à arte e ao pensamento de Minas Gerais. Eu muito obrigado. 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 O deputado Antônio Carlos Arantes, representando o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus e o deputado Dorgal Andrada farão a entrega de uma placa alusiva a esta homenagem ao senhor Rogério Faria Tavares. Solicitamos que se posicionem no local indicado pelo cerimonial. A placa contém os seguintes dizeres. Fundada em 25 de dezembro de 1909, a Academia Mineira de Letras volta-se desde os alvores de sua existência ao cultivo e a defesa da língua portuguesa em suas mais variadas expressões. A exemplo de sua contrapartida nacional, a entidade literária máxima do Estado congrega 40 membros, responsáveis por reavivar a cada iniciativa o lema do Sodalício, Scribende Nullus Finis, o escrever não tem fim. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, reconhecendo a representatividade da Academia Mineira de Letras, não apenas no Estado, mas também em âmbitos nacional e internacional, rende a ela justa homenagem por ocasião do transcurso do seu aniversário de 110 anos. Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2019, deputado Agostinho Patrus, presidente. Compõem a Academia Mineira de Letras, Danilo Gomes, Benito Barreto, Ângelo Osvaldo de Araújo Santos, Amilcar Viana Martins Filho, Carmen Schneider Guimarães, Ieda Prates Bernes, Ricardo Arnaldo Malheiros Fiuza, Rogério Faria Tavares, Márcio Manuel Garcia Vilela, Fábio Proença Doile, Dom Valmour Oliveira de Azevedo, Cônego José Geraldo Vidigal de Carvalho, Paulo Tarso Flecha de Lima, Antenor Pimenta, Bonifácio José Tan de Andrada, Ronaldo Costa Couto, José Henrique Santos, Padre José Carlos Brande Aleixo, Indemburgo Chateaubriand Pereira Diniz, Elisabete Renó, Fábio Lucas, Manuel Higino dos Santos, Eduardo Almeida Reis, Jacinto Lins Brandão, Ângelo Machado, Afonso Henriques de Guimarães, Neto, Márcio Sampaio, Afonso Arinos de Melo Franco, Caio Bosque, Rui Mourão, Carlos Brascher, Luiz Ângelo da Silva Gifone, Orlando de Oliveira Vaz Filho, Carlos Mário da Silva Veloso, Aloísio Teixeira Garcia, Olavo Celso Romano, Pedro Rogério Couto Moreira, Patruz Ananias de Souza e Maria José de Queiroz. Ouviremos agora o Sr. Rogério Faria Tavares, Presidente da Academia Mineira de Letras. Bom dia a todos, cumprimento o primeiro Vice-Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Deputado Antônio Carlos Arantes, que nos alegra e nos honra com a sua presença, aqui representando o Presidente da Assembleia, querido amigo deputado Agostinho Patruz. Cumprimento também o excelentíssimo Sr. Deputado Dorgal Andrada, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem e cuja família se une à nossa família acadêmica por laços de amizade e afeto muito antigos. Excelentíssimo Sr. Deputado Federal Patruz Ananias, querido Confrade, excelentíssimo Sr. Presidente Emérito da Academia Mineira de Letras, Olavo Celso Romano, querido e fraterno Confrade Caio Bosque, Vice-Presidente da Academia Mineira de Letras. É um prazer partilhar esta mesa com os senhores. Saúdo também o distinto público que acolheu generosamente o nosso convite e que aqui está testemunhando um momento muito especial na trajetória de nossa casa. destaco em especial dois queridos amigos, José Maria Couto Moreira e Henrique Badaró, filhos de Vivaldi Moreira e Murilo Badaró, grandes presidentes que com seu talento, a sua garra e a sua determinação seguraram acesa a tocha desta casa para que ela pudesse chegar aos 110 anos. Cumprimento ainda de modo muito fraterno e muito amigo o presidente da Associação dos Amigos da Academia Mineira de Letras, o brilhante advogado José Anchieta da Silva, sem o qual as atividades atuais da academia estariam muito mais dificultadas. É graças ao empenho, à garra e à fraternidade de Anchieta que podemos fazer o que fazemos. Também peço permissão para homenagear aqui os membros da nossa equipe, em especial Flávia Queiroz, Soraya Lara, gestora do acervo, os integrantes da nossa equipe de acervo e Guto Cortes, que aqui estão representando os outros colegas que continuam trabalhando neste momento na nossa academia. É uma honra para mim falar na casa do povo de Minas, o parlamento de meu estado, no prédio instalado por meu pai, expedito de Faria Tavares, quando presidente da Assembleia Legislativa. Por essa casa, meu pai sempre manteve um respeito e um carinho imensos durante todo o tempo em que aqui desempenhou seus mandatos. Aqui também desempenharam seus mandatos três outros tios, Carlos de Faria Tavares, José de Faria Tavares e o querido Altair Chagas, que nos deixou recentemente, aos quais presto uma homenagem fraterna e muito afetiva. Saúdo de modo especial o deputado Dorgal Andrada, agradecendo a ele a iniciativa de propor a realização da presente sessão, decorrência natural do estreito e afetuoso relacionamento que sua família mantém para com a Academia Mineira de Letras desde o princípio. Uma das cenas primordiais da vida da instituição, pouco depois do ato fundador, de 25 de dezembro de 1909, se deu quando a academia se instalou oficialmente, em 13 de maio de 1910, na sede do Teatro Municipal de Juiz de Fora. Lá estava, solidário e amigo, o então presidente da Câmara Municipal daquele município, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, que governaria Minas Gerais em momento crucial de sua história. Hoje, passados tantos anos, figura entre os membros da Casa de Alfonso de Guimarães, para privilégio nosso, o jurista, professor e parlamentar Bonifácio Andrada, quinto ocupante da cadeira de número 15, fundada por Dilermando Cruz, tendo como patrono outro Guimarães, tio avô de Alfonso, o célebre romancista Bernardo Guimarães, autor de O Seminarista e de a famosíssima Escrava Isaura. Como se pode rapidamente perceber, pela menção dos nomes de apenas alguns dos seus integrantes, a galeria de mulheres e homens que já passaram pela nossa casa em seus 110 anos, acabou constituindo um dos mais sólidos e raros patrimônios imateriais de que se tem notícia na história de Minas Gerais. Não se conhece outra entidade que disponha de capital simbólico tão elevado, de cuja trajetória participaram personalidades como Abigá Renaud, Afonso Arinos, Aires e Edgar da Mata Machado, Ciro dos Anjos, Emílio Moura, Alaíde Henriqueta Lisboa, Juscelino Kubitschek, Milton Campos, Murilo Badaró, Paulo Pinheiro Chagas, Pedro Aleixo, Oscar Correia, Tancredo Neves e Vivaldi Moreira. Se mencionam apenas alguns de seus expoentes, ressalto nesse instante com imensa gratidão os pioneiros da Academia Mineira de Letras, aqueles 12 intelectuais a que se referiu Dorgal Andrada minutos atrás, aqueles 12 que apostaram na criação desta entidade que agora completa 11 décadas. Eles são merecedores dos nossos aplausos mais entusiasmados. Eles não tiveram medo, eles não desistiram. Aos que vieram logo depois deles, também dirijo meu elogio. Com garra e a despeito de todas as dificuldades, eles souberam manter a tocha acesa. Assim, foi possível vencer os desafios e seguir adiante. Transferida para Belo Horizonte em 1915, a Academia conquistou sua primeira sede própria durante a presidência do querido Eli Menegale, na década de 40, com a ajuda do prefeito da capital, Otacílio Negrão de Lima. Em 87, chegou a vez da tão sonhada sede ao rés do chão, como dizia o seu presidente perpétuo, o gigante Vivaldi Moreira, responsável principal pela importante vitória, viabilizada pela sensibilidade do governador Hélio Garcia. A sua instalação no Palacete Borges da Costa, seguiu-se a construção do prédio anexo, possibilitada pela intervenção decisiva do presidente Itamar Franco, de saudosíssima memória, em 1994. Projetado pelo arquiteto Gustavo Pena, ele é o espaço onde a academia recebe hoje o numeroso público, que toda semana prestigia sua intensa programação. Gratuita e aberta ao público, nossa programação seguia pela estrita lealdade aos ideais de nossos fundadores, promover a literatura e a língua portuguesa, a educação, a história, a memória e as artes. Fiel aos valores da diversidade e do respeito pela riqueza cultural de Minas, a academia procura abrigar em seu calendário atividades que abordem os mais variados aspectos da nossa realidade. Em diálogo permanente com a contemporaneidade, a academia tem acolhido cada vez mais aquilo que surpreende, aquilo que fascina e também aquilo que intriga os leitores brasileiros e, em especial, os leitores mineiros. Tudo o que é literário nos interessa. A literatura afrodescendente, a literatura indígena, a literatura de cordel, a chamada literatura marginal, a literatura infanto-juvenil, a literatura fantástica, a literatura mística, sem preconceito, sem discriminação. O fenômeno literário precisa ser percebido e estudado em toda a sua complexidade. Afinal, a arte rima com liberdade e liberdade plena, sem censura. Por isso, o mesmo olhar dedicado ao cânone e à tradição deve voltar-se generoso e compassivo para a expressão das novas e das novíssimas gerações, para as vozes e para os textos que emanam das periferias, das zonas rurais, dos presídios, das comunidades. Extremamente saudável, fundamental para o avanço da cidadania, tal polifonia deve ser incentivada de todas as formas. Assim como devem merecer os melhores incentivos, todas as medidas em favor da ampla difusão do livro, que mobiliza a extensa cadeia produtiva no país. Rendo, nesse momento, as justas homenagens aos autores, aos ilustradores, aos editores, aos livreiros, aos agentes e aos críticos literários, aos jornalistas culturais. Não existe desenvolvimento econômico e social sem uma população educada. E não há educação possível sem o suporte fundamental da leitura. Hábito que deveria formar-se desde cedo, ainda durante a infância. A academia é portadora, não há dúvida, de uma crucial dimensão educadora, que ela busca realizar não só por meio dos seus eventos, mas também pelo trabalho de democratização do acesso ao seu precioso acervo. Composto por dez coleções, entre as quais as de Nelson de Sena, e saúdo aqui Eduardo, querido amigo descendente de Nelson de Sena. É composto por dez coleções, entre as quais as de Nelson de Sena, Eduardo Friero, Vivaldi e Edson Moreira. É acervo que não contém apenas livros. Reúne também cartas, documentos, manuscritos, fotografias e, de uns tempos para cá, belo material em áudio e em vídeo. Agora, tudo isso está sendo devidamente inventariado e catalogado para facilitar a consulta dos estudantes, dos professores, dos pesquisadores, dos especialistas e dos apaixonados pelas letras. Se a academia guarda e preserva a memória de Minas, ela também quer partilhar essa memória, para que um número cada vez maior de pessoas possa beneficiar-se dos tesouros de que ela é portadora. Outro ponto de atuação da Academia Mineira de Letras é a sua revista, cujo primeiro número saiu em 1922, sob a presidência de Mário de Lima, irmão de nosso presidente de honra, Augusto de Lima. Consagrada como importante veículo de difusão cultural, nossa revista terá em breve a sua coleção completa, inteiramente digitalizada e posta na rede mundial de computadores, lugar em que a academia marca viva presença. Com site próprio, visitado diariamente por dezenas de internautas, a academia está no século XXI. É presente no Facebook, no Instagram e no YouTube. Afinal, ela não é apenas produtora de conhecimento, ela quer ser, sobretudo, vigorosa, disseminadora e democratizadora do acesso ao conhecimento. Cultura da palavra, nossa casa é, finalmente, uma confraria, um espaço de sociabilidade, de convivência suave, elegante e fraterna. Em torno de sua hospitaleira mesa de chá, se agrupam, respeitosa e agradavelmente, mulheres e homens das mais diversas origens, crenças espirituais ou formações ideológicas. O que nos irmana é o amor pelo saber. Mais ainda, o amor pelo aprender e pelo escutar o que o outro tem a dizer, mesmo que não concordemos com nenhuma das frases que forem pronunciadas. Assim, com tranquilidade e ternura, mas com a crença firme e inabalável em nossos valores fundamentais, permaneceremos. Que venham as próximas 11 décadas. Muito obrigado. Gostaríamos de registrar e agradecer a presença da ex-deputada Maria Elvira. Com a palavra, o primeiro vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus. Deputado Agostinho Patrus. Deputado Patrus, parece que está se ausentando. Fique à vontade. Muito obrigado pela presença. Enriqueceu muito aqui este evento. Muito obrigado. Eu pedi autorização aqui ao deputado Antônio Carlos Arantes para agradecer muito ao nosso belíssimo flautista Aleph Caetano, que se apresentou agora e que vai se apresentar ao final. Muito obrigado, Aleph. Me perdoe, deputado, por quebrar o protocolo. Mas a causa é nobre e ele realmente merece toda essa deferência. Sabeitíssimo senhor Rogério Faria Tavares, presidente da Academia Mineira de Letras. Parabéns pelo discurso. Parabéns ainda jovem, em uma entidade tão importante, tão ilustre. E é bom saber que a história de sua família também passa por esta casa. Muito obrigado. Deputado Orgal Andrada, que é o autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Inclusive, parabéns pela bela iniciativa. A família Andrada, todo mundo conhece, a família que realmente tem uma grande história na política mineira e brasileira e com grandes feitos. E pode ter certeza, esse jovem vai escrever grandes capítulos também na história de Minas. Parece já um veterano. Articulado, organizado, agregador e muito inteligente. Tem muito futuro. Parabéns. Queria cumprimentar também ao seu ausentor, Patrúcio da Anania, o deputado federal que estava aqui conosco, o presidente emérito da Academia Mineira, Olavo Romano. Eu gosto muito de te ouvir, principalmente naqueles programas de televisão. E vejo também. Olavo Romano tem muita história também. Um dia, você e o Rolando Boutrin, um papo gostoso. Queria cumprimentar também o vice-presidente da Academia Mineira de Letra, o Caio Bosque, que eu deduzo que seja irmão do Cláudio. O Cláudio, meu amigo, um abraço para ele. Eu não poderia deixar de cumprimentar os amigos que estão aqui também. O doutor José Anchieta, um dos melhores oradores que eu já vi na face da terra. Inteligência ímpar. Que é o presidente do clube, dos amigos da Academia. Também o Otávio Elísio, que a nossa Minas Gerais deve muito a ele e o Brasil. Grande, não é só na estatura, não, né, gente? Também muito culto. E está aí firme, defendendo o nosso turismo, nossa cultura. Parabéns. Muito obrigado, viu? Nossa amiga Maria Elvira. Maria Elvira, eu e ela, se tivéssemos combinado no domingo, que essa semana nós tínhamos que encontrar todos os dias, talvez não desse certo. Eu acho que só não encontramos que na terça-feira, né? Desde o segundo estamos encontrando. É sinal que eu estou nos lugares certos, porque você só escolhe as coisas, os lugares certos. Muito obrigado pela presença e ela que comanda também as caminhantes da Estrada Real, esse belíssimo projeto, esse belíssimo programa, que é a nossa Estrada Real, valorizando o nosso turismo. Enfim, cumprimentar a todos que estão aqui presentes, todas as lideranças, autoridades, aqui conosco, o músico, né, que realmente merece aí todo o nosso respeito, o nosso aplauso. e representando aqui o nosso presidente, Agostinho Patrus, que não pôde estar presente, Agostinho Patrus, que faz aqui um belíssimo trabalho, consegue liderar de forma realmente diferenciada. É um líder autêntico, é filho do pai, né, filho do Agostinho Patrus, e realmente tem conseguido fazer com que a Assembleia tenha participado ativamente para trabalhar para tirar o Estado da situação que está passando. Ao completar 110 anos de existência, a Academia Mineira de Vietas permanece intensamente ativa à frente da preservação e da divulgação da cultura, da vida cultural do Estado. Sua trajetória desde a criação em Juízo de Fora e a transferência para o Belo Horizonte em 1915, isso é bom, eu confesso que eu não sabia que a criação tinha sido em Juízo de Fora. Que bom. Abrange momentos de peculiar relevância e que refletem a própria história das ideias, do conhecimento e do saber de Minas Gerais. Nossa Casa das Letras, ocupando dois prédios imponentes na Rua da Bahia, em que o pós-moderno constrói um significativo diálogo com o ecletismo do início do século passado, conquistou um lugar especial na memória afetiva de todos nós. Ao mesmo tempo, constitui uma bem-sucedida versão de uma das mais fortes instituições ligada à arte, ao pensamento da civilização ocidental, ao lado dos museus, dos teatros e das grandes bibliotecas. Quando, em 1635, em pleno século das luzes, Richelieu criou a Academia Francesa, agrupou 40 sábios versados em diversos assuntos relativos ao idioma francês. Ao assim proceder, refleti as mesmas ideias iluministas que buscaram, por meio de um grande livro coletivo, reunir todo o conhecimento humano, vindo aí à criação por Giderot, da enciclopédia. inspirou-se ao oficializar o conhecimento e o idioma da França no Academos Jardim da Grécia Antiga, onde Platão ensinava filosofia aos seus alunos, dando à sua aprazível escola o nome de Academia. A partir de aí, as academias modernas se espalharam pelo mundo, sempre voltada à celebração do idioma e da cultura de cada país. Foram se especializando, consagrando-se cada uma a um ramo específico de conhecimento. Machado de Assis, no início da República, foi fundador e primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, com a finalidade de, em suas próprias palavras, conservar, no meio da federação política, a unidade literária. já era então missão dos acadêmicos a preservação da memória cultural de cada povo, uma vez que não só a unidade, mas também a própria identidade nacional realiza-se através da memória coletiva. Não por acaso, a musa que preside a inspiração poética minimosa à própria memória. A literatura teria surgido com a função de preservar a memória dos heróis, aqueles que deram coesão e sentido à história de cada povo. Assim, Homero celebrou os gregos unidos para combater Troia, nos versos da Iviada. Na Odisseia cantou as aventuras de Uíses, o marinheiro que simboliza toda a civilização náutica. Cada língua que se constituía no Ocidente, desvinculando-se do latim imposto pelo Império Romano ou dos idiomas germânicos considerados bárbaros, fixou-se por meio de uma obra literária. Ali estava a imaginação e o talento criativo celebrando um idioma nascente, festejando os heróis e os sentimentos comuns que provocavam a altivez e o brilho de cada nação. O Florentino Dante, recorrendo ao poeta latino Virgílio, seu guia na exploração do inferno e do purgatório que antecede sua visita ao paraíso na Divina Comédia, inaugura pela palavra escrita o idioma italiano. Camões, no seu épico Os Lusíadas, da forma própria à nova língua portuguesa com a narrativa da viagem ao Oriente de Vasco da Gama, herói luso que, como vícios, rememora a vocação marítima de um povo. Alcançou o Brasil a sorte ímpar de ter como mentor de nossa Academia Nacional aquele que era até então e indiscutivelmente nosso maior romancista, levando seu prestígio incontestável à nascente instituição. No entanto, nossa primeira academia existiu informalmente muito antes de Machado de Assis fundar a famosa Casa no Rio de Janeiro que atrairia nomes importantes da ficção, da lírica e da crítica e das críticas nacionais. Ela aconteceu aqui em Minas reunindo poetas como Tomás Gonzaga, Cláudio Manuel, Alvarenga Peixoto. Foram esses homens de letras que moldaram a partir de Vila Rica a essência de nossa nacionalidade. Criaram além de poetas inesquecíveis também a bandeira mineira e nela cunharam o nome de nosso símbolo mais caro a liberdade. A memória de Minas fixa-se hoje nas páginas intemporais de seus autores seja nas confidências poéticas do Itabirano Drummond reconhecendo o minério de ferro entranhado em nossa alma ou no sertão privado de veredas tão regional e tão universal na prosa de Guimarães Rosa. É mineiro o memorialista maior das letras brasileiras. Nascido em Juiz de Fora, Pedro Nava fez em sua alentada obra a evocação definitiva de Belo Horizonte durante a eclosão do modernismo. Quantos nomes verdadeiramente imortais de nossas letras passaram por nossa academia. Ciro dos Anjos, Eduardo Friero, Abigar Renault e precursora do reconhecimento ao talento feminino Enriqueta Lisboa, uma das mais poderosas vozes poéticas da história literária desse país. Hoje, comandada por Rogério Faria Tavares, tem entre seus membros mais ativos escritores Rui Mourão, Olavo Romano e Luiz Gifoni, lado a lado de outros expoentes da intelectualidade de Minas Gerais. Os atuais acadêmicos representam a maneira dos fundadores da Academia Francesa, cada um em sua área, o amplo conhecimento que constitui a cultura mineira, ao mesmo tempo em que permanecem como os guardiões de nossa memória. Ao celebrar os 110 anos da Academia Mineira de Letras, essa Assembleia reconhece a enorme importância da instituição, digna de nossa referência e admiração. Muito obrigado. Ouviremos agora o flautista Aleph Caetano, que apresentará a música Be Still My Soul de Ronda Larson. Em nome do primeiro vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes e do deputado Dorgal Andrada, aproveitamos o momento para agradecer ao músico pela participação nesta solenidade. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Amém. 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 Licença, desculpa quebrar o protocolo, eu venho representando a Fundação de Educação Artística, uma instituição encabeçada pela Berenice Menegale, filha do Elime Menegale, que foi presidente da academia e é uma instituição que não tem fins lucrativos e trabalha fomentando arte, tanto na cidade de Belo Horizonte como no estado de Minas Gerais, sendo uma instituição que promoveu festivais de música no estado, dos mais importantes como o Festival de Inverno de Ouro Preto, então é uma instituição que tem muita história e muito peso histórico, então fica aqui também o relato de presença, eu enquanto representante da Fundação de Educação Artística de Belo Horizonte. E para finalizar, eu vou tocar Caçador de Mim, uma música mineira, meu nascimento. E para finalizar, eu vou tocar Caçador de Mim, uma música Amém. Amém. A presidência manifesta todos os agradecimentos pela honrosa presença e cumprindo o objetivo da comunicação encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para as horas extraordinárias de terça-feira, dia 17, às 10 da manhã, às 18 horas, nos termos de edição de convocação e para a ordinária, da mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Muito obrigado a todos.